Olá, eu me chamo Larissa Conrado de Figueiredo e eu sou estudante de Física da UFBA. Eu faço parte do programa Permanecer e integro a Olimpíada Brasileira de Física. Esse trabalho ele teve como orientadora a professora Alana Costa Dutra. E nele vamos falar sobre a primeira Olimpíada Brasileira de Física Online, Sessão Bahia. A Olimpíada, ela foi criada em 1999 e desde 2005 ela atinge todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal. Em 2012 nós tivemos um recorde de escolas inscritas, chegando a 205, e um recorde de cidades participantes, com 91. Em 2013 nós tivemos um recorde de participação estudantil, com 11.153 alunos inscritos. Em 2019, pela primeira vez, houve o preenchimento das chamadas vagas olímpicas, que são vagas destinadas a alunos que são ganhadores olímpicos e em diversas áreas de conhecimento. Nessa vaga, o aluno não precisa prestar vestibular ou ENEM. A Unicamp foi a primeira universidade a aderir a esse método. O objetivo desse trabalho é explicar o funcionamento da primeira Olimpíada Online, mostrar o passo a passo, desde o cadastramento do aluno até a realização das provas, e realizar uma breve comparação com o ano anterior, 2019. Para este trabalho, foi feito um resumo sobre como foi o funcionamento da Olimpíada Online, com informações retiradas do site da OBF, assim como os dados para comparação também foram retirados do site da OBF. Por causa da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, no ano de 2020, o mundo entrou em estado de alerta e isolamento. Com isso, a Olimpíada Brasileira de Física teve que se adaptar, sendo pela primeira vez 100% online e sendo corrigida pelos professores responsáveis. As escolas eram escritas por professores credenciados, e as provas da primeira fase, nível 1, 2 e 3, ficaram disponíveis no site da OBF. No dia e hora marcada, o professor deveria disponibilizar essas provas para os seus alunos, que deveriam enviar um gabarito preenchido para o professor, seja pelo Google Forms, pelo Google Drive, por foto ou scan. Após a correção das provas e verificado que o aluno foi aprovado para a segunda fase, foi feita uma lista com o nome e e-mail dos alunos, para que eles pudessem ter acesso a uma área de aplicação de prova online, com o e-mail e senha previamente cadastrados. No dia e horário marcado, eles acessavam essas áreas, preenchiam a prova e enviavam as resoluções matemáticas por foto ou scan. Na terceira fase da prova, se mantido o regime de isolamento social, o aluno deve se dirigir até a sua escola para a retirada do kit experimental, que será necessário para a realização da prova. Em dia e horário marcados, ele vai acessar a área de aplicação de prova para a realização da prova e também enviará uma foto ou scanner com a resolução matemática da questão. Após a conferência da terceira fase, o resultado será divulgado no site da UBF. Nestes gráficos, nós temos um breve comparativo sobre a participação escolar no ano de 2019 e no ano de 2020. Como podemos ver, no ano de 2019, tivemos 155 escolas cadastradas, contra 48 do ano de 2020. Foram 80 escolas públicas no ano de 2019, contra 17 no ano de 2020. E 75 escolas particulares no ano de 2019, contra 31 de 2020. Vemos que houve uma queda muito grande também no número de participação estudantil, que foi de 5.657 alunos em 2019 para 410 em 2020. Houve também uma queda na pontuação estadual e nacional. Como a gente pode ver, a Bahia foi de 6.045 pontos para 410. Com isso, fica claro que apesar dos esforços para que a Olimpíada Brasileira fosse mantida, houve uma evasão muito grande, seja pela falta de informação quanto ao funcionamento da Olimpíada, ou pela ambientação com uma Olimpíada Brasileira de Física 100% online. Esses números também mostram que as escolas públicas foram muito afetadas pela pandemia durante o ano de 2020. O que esperamos é que no ano de 2021 nós possamos atingir números melhores. Muito obrigada. 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 Obrigada.